Um, dois, três... Amarrada nos teus passos E que sem você não tem caminho, não me trajo E um grande amor que tá dentro de mim como eu Sonhei um dia Mas não tem revolta Eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é o que eu tenho em mim Eu tenho sim Sem desespero Você ensinou milhões de coisas Um sonho em mim Amanhã será um novo dia Ainda bem que eu vou ser mais feliz 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 Obrigado.